O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no Estado e até no mundo. Olha só esta história. Um motorista que se recusou a retirar a caminhonete de uma calçada em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve o veículo cimentado no local. Segundo informações de testemunhas, o mestre de obras teria pedido para o dono retirar o veículo do local, alegando que precisava cobrir a calçada de cimento. Como o motorista negou-se a tirar a caminhonete, dizendo que ali era uma rua, o mestre de obras então decidiu realizar o trabalho mesmo sem a retirada do veículo. Ao secar, o cimento deixou a caminhonete presa no local. E um acidente envolvendo um ônibus da aviação Praiana deixou duas passageiras feridas no fim da tarde de ontem, na rodovia Oswaldo Reis, entre Itajaí e Balneário Camboriú. O motorista do ônibus disse que precisou desviar o coletivo para não bater em um carro, que teria cruzado à frente dele. Ainda desviou de um poste e foi parar sobre o canteiro da avenida. As duas passageiras tiveram lesões leves em função do impacto. Elas foram atendidas pelos bombeiros e liberadas logo em seguida. E cinco dias depois das arquibancadas da Arena Joinville servirem de palco para tumulto e pancadaria, a Polícia Civil contabiliza mais de 40 torcedores identificados e 20 com identidades confirmadas, com base na análise de fotos e imagens. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, em menos de 48 horas, apenas o e-mail criado pela polícia para ajudar nas investigações já recebeu mais de 100 denúncias. O delegado afirmou ainda que a Polícia de Joinville está em contato direto com as delegacias do Rio de Janeiro e do Paraná, que também auxiliam nas investigações. Os três torcedores do Vasco, presos preventivamente por envolvimento na briga generalizada durante o jogo do Atlético Paranaense e Vasco, pela última rodada do Brasileirão no domingo, permanecem na Penitenciária Industrial de Joinville. O intérprete da linguagem de sinais que atuou na cerimônia fúnebre em homenagem ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela afirmou que sofreu um ataque de esquizofrenia no evento. O motivo teria sido estresse. O homem, que foi o intérprete da linguagem de sinais para dezenas de líderes políticos, como o presidente Barack Obama, na homenagem a Nelson Mandela, se defendeu das acusações de que era um impostor. Tamassanga, diante que agitava as mãos sem fazer qualquer sentido na linguagem de sinais, deu uma entrevista a uma rádio da África do Sul. Ele afirmou sofrer de esquizofrenia. Além disso, declarou que teve um ataque no momento dos discursos. Tamassanga disse que perdeu a concentração porque teve uma alucinação e começou a ouvir vozes. Ele ressaltou que trabalha como intérprete sênior em uma empresa. O caso provocou polêmica. Cara Lenin, diretora da Organização Educação e Desenvolvimento da Linguagem de Sinais da Cidade do Cabo, afirmou que diante é uma fraude e, no dia do evento, parecia que tentava espantar as moscas perto de seu rosto. Os surdos mudos da África do Sul denunciaram o intérprete como um impostor que não conhecia a linguagem dos sinais. A vice-ministra sul-africana de Pessoas com Deficiências, Hendrieta Zulu, admitiu nesta quinta-feira a possibilidade de um erro na escolha do intérprete para a cerimônia. Com certeza o intérprete foi escolhido errado. E milhares de sul-africanos aguardavam pacientemente na fila nesta quinta-feira, em Pretória, para prestar homenagens a Nelson Mandela. A imagem dá uma dimensão da enorme fila que se formou em Pretória, na África do Sul, onde ocorre a cerimônia fúnebre de Nelson Mandela. A sede do governo e local onde o líder sul-africano tomou posse como primeiro presidente negro e democrático da África do Sul, em 1994, está recebendo milhares de pessoas. Bem longe dali, na aldeia de Kuno, onde vai ocorrer o enterro, a movimentação também é intensa. A segurança foi reforçada por policiais militares e soldados do exército. Foi neste local que o líder da luta contra o apartheid passou a infância. O sepultamento vai ocorrer no próximo domingo. Uma parte dos familiares de Mandela já está em Kuno para acompanhar o enterro. E artistas sul-africanos fizeram uma grande homenagem a Nelson Mandela na cidade do Cabo. Pelo menos 40 mil pessoas participaram das celebrações. Após as cerimônias formais de despedidas do líder Nelson Mandela, artistas sul-africanos celebraram o herói nacional com um grande tributo. Ao menos 40 mil pessoas cantaram e dançaram em um show gratuito, na cidade do Cabo. No meio da multidão, a imagem do símbolo da luta contra o apartheid estava sempre presente. A música foi o meio encontrado por eles para extravasar as emoções e superar a dor de perder um grande líder. Enquanto o corpo de Madiba é velado em uma capela instalada na sede do governo de Pretória, as manifestações de carinho pelo ex-presidente se multiplicam por todo o país. E a televisão estatal yemenita divulgou imagens de um ataque da Al-Qaeda na semana passada. Os insurgentes executaram civis a sangue frio. Observe esta imagem. No fundo do corredor, um homem se aproxima. Calmamente, ele aciona uma granada e atira contra um grupo de funcionários do Ministério da Defesa do Iêmen. As pessoas entram em pânico e tentam fugir. O ataque na capital, Sana'á, deixou 52 mortos e foi reivindicado pelo grupo Al-Qaeda na Península Arábica. Esta outra imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que um carro-bomba explode. O alvo dos militantes foi um hospital militar do gigantesco complexo onde fica o Ministério da Defesa. Veja no canto esquerdo do vídeo que dois homens tentam se esconder. Um deles é executado a tiros. Cinco médicos, dois alemães, dois vietnamitas e um do Iêmen e três enfermeiras morreram neste ataque. Outras 167 pessoas ficaram feridas. Os combatentes da Al-Qaeda têm atacado com frequência alvos estrangeiros e do governo. O Iêmen é uma das nações mais pobres do mundo e sofre com o conflito entre grupos étnicos. A Al-Qaeda está presente em todo o país, reunindo militantes do norte da África, do Oriente Médio e Ásia. E o atual líder das manifestações na Tailândia, o ex-primeiro-ministro, foi indiciado nesta quinta-feira pelo assassinato de um manifestante durante uma crise política ocorrida no país há três anos. O atual líder do principal partido de oposição na Tailândia e ex-primeiro-ministro Apice Weichatua foi indiciado nesta quinta-feira pela morte de um manifestante durante protestos em Bangkok no ano de 2010. A vítima morreu após a repressão das forças de segurança contra os chamados camisas vermelhas, que deixou mais de 90 mortos e quase 2 mil feridos. A acusação contra o ex-premier acontece no momento em que uma crise política volta a mobilizar milhares de pessoas na capital do país. Opositores ligados à Apice pedem a renúncia da ex-primeira-ministra, Ingluk Shinawatra, sob a alegação de que o irmão dela, o ex-primeiro-ministro, Takshin Shinawatra, ainda tem influência sobre o governo. Outro líder dos atuais protestos em Bangkok também deve ser indiciado pela morte de manifestantes há três anos, mas ele ainda não se apresentou à justiça. E você vai ver a seguir a audiência pública sobre bacia de evolução, reúne autoridades e comunidade de toda a região dos entreventos de Itajaí. O evento foi ontem à noite. E você vai ver ainda hoje, Estatuto Nacional da Juventude segue em debate em Itajaí. Até amanhã. Os detalhes em estados. E aí E aí